Você acredita no seu projeto da aprovação? Olá, hoje eu estou aqui para falar com aqueles concurseiros que convivem diariamente com pessoas que tentam dissuadir-nos do seu projeto de vida, do seu objetivo de ser aprovado em um concurso público. Eventualmente, você está conciliando emprego na iniciativa privada com o seu projeto da aprovação e aí sempre tem aquelas pessoas que ficam, que concurso público, está muito difícil passar, tem fraude, esse ano não vai ter edital, não vai ser um ano bom, sempre existem aquelas pessoas que tentam te prejudicar, mesmo que de forma não intencional, que tentam reduzir a sua motivação para você investir no seu projeto de vida. Gente, o meu conselho para vocês é ignore essas pessoas por completo. Na verdade, muito em breve vai ao ar um vídeo aqui no canal, continue me acompanhando, em que eu respondo a pergunta de uma seguidora de será que eu devo falar do meu projeto de estudar para concurso público para as outras pessoas? E aí eu respondo sobre isso porque você não deve dar importância, você não deve ligar para colega de trabalho, familiares, amigos, às vezes muito triste, mas até mesmo cônjuge ou seus filhos, que ficam por uma série de motivos tentando te dissuadir daquilo que você já estabeleceu como objetivo, como meta de vida. Então, a minha dica, o que eu tenho para dizer para você é acredite você no seu projeto da aprovação. Se você, por uma série de motivos, se convenceu de que está na hora de estudar para passar em um concurso público, que você quer a sua carteira da OAB, está na hora de começar a estudar para passar na prova da OAB, não importa o que o mundo diga. Se você está estudando com honestidade, se você está investindo na sua preparação, se você se convenceu de que isso é o melhor para você e para a sua vida, acredite no seu projeto, tape os ouvidos para essas pessoas desmotivadoras, que, por ventura, por qualquer motivo que seja, estejam aí te prejudicando, te dissuadindo de estudar, ok? E você convive com alguma pessoa, às vezes até mesmo próxima, que está te impedindo de ser aprovado, que está prejudicando você, que fica tentando te convencer a desistir de estudar, comenta aqui embaixo porque eu vou adorar dialogar com vocês sobre essa experiência pela qual, infelizmente, passam as pessoas que estão estudando para concursos públicos ou para a prova do AAB, ok? Um grande abraço e até mais!